Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, vamos começar falando hoje sobre a greve dos servidores federais. Hoje, agora pela manhã, tem um ato público em frente ao Ministério da Saúde aqui em Natal. E algumas categorias vão começar a greve também hoje, juntando-se a algumas que já estavam, como o INSS, o Ministério da Saúde e a FUNASA, que já estavam em greve há alguns dias. A partir de hoje, entra em greve IFAM, IBAMA, INCRA, Agência Geral da União, DENOX, CONAB e DENIT. Muita categoria junta numa manifestação que é nacional. É, Mariana. Diferentemente do setor privado, que quando tem uma greve, uma paralisação, os trabalhadores cruzam os braços e as máquinas param, No setor público, quando tem uma greve, por força da legislação, o trabalho, o serviço não para completamente, especialmente naqueles essenciais. E os que não são essenciais, a população já está acostumada com um serviço de qualidade questionável. Esses órgãos que estão, a partir de hoje, se associando a outros, tanto no plano federal, quanto no estadual e no municipal, na verdade, têm uma conotação muito mais política do que trabalhista. Por que política e não trabalhista? Porque, no aspecto trabalhista, existem os sindicatos e as negociações, que são a via legal das negociações. Quando não há um cumprimento de um acordo feito, muitas dessas greves é por conta de acordos que não estão sendo cumpridos, se recorre à justiça. Mas, às vezes, demora mais do que a paciência dos trabalhadores, imagine, da sociedade. Então, politicamente, o país está vivenciando hoje uma crise que a gente ouve cada vez mais a expressão 12 anos atrás. 12 anos. 2015, menos 12, 2013, início do governo Lula, final do governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha um quadro mais ou menos assemelhado a esse em todos os aspectos, menos no da corrupção. O funcionalismo estava insatisfeito, a inflação exigindo cada vez mais aumento da taxa Selic, o desemprego crescente, a inflação estourando o segundo dígito. Podem prestar atenção nas manchetes, cada vez mais esses assuntos dizem, ah, como há 12 anos atrás o dólar subindo. Então, esse mês de agosto, com o reinício dos trabalhos no Legislativo e com algumas manifestações nas ruas, é provável que essas reivindicações dos funcionários públicos, eles indo às ruas, muito mais do que parando, como o ex-presidente Lula até acusou certa vez, em 2003, de que eles paravam como quem tirava férias, talvez algumas categorias consigam alguma resposta. Mas, de um modo geral, essas greves são iniciadas e, quando retornam, poucas das reivindicações estão atendidas. Se a crise, nesse momento, é uma crise realmente que remete a 12, 13 anos atrás, quanto mais força nas ruas, quanto mais pressão nas ruas, maiores condições terão aqueles que forem mais aguerridos de conseguir uma resposta. Mas ninguém espere uma resposta imediata, porque na prioridade, na pauta prioritária, hoje, da sociedade brasileira, primeiro tem que resolver essa questão que hoje envolve, especialmente, o presidente da Câmara, dos deputados, o presidente do Senado, a presidente da República, que institucionalmente estão no embate que pode resultar no próprio impeachment da presidente e, evidentemente, é apenas um fato a mais para aumentar a crise. Mas não é como em 2013, que tinha uma visibilidade muito maior do que atualmente está tendo a greve dos servidores públicos.